O que é o Alex Alves? Nos últimos tempos aqui a gente tem visto uma evolução perceptível nos Juventus, o Juventus passa de fase, coisa que o Juventus não passava, o Juventus dá trabalho, o Juventus entra na última rodada tendo chances de classificação, infelizmente ela não veio hoje, mas se tem uma coisa que ninguém pode negar é que dentro de campo hoje não faltou garra. Primeiramente obrigado, né? Tá difícil pra ele aqui, viu Renatão? Eu imagino a emoção que ele deve estar sentindo, porque bateu na trave, o trabalho dele fazendo aqui nos Juventus nessa Copa Paulista infelizmente chega num dia que acabou, ele sabe que amanhã não tem jogo, amanhã não tem treinamento visando o próximo jogo. Eu imagino o quanto isso é desanimador para aquele profissional que realmente tá ali dentro de campo brigando e que trabalhou até de gandula hoje, até de gandula eu vi você pegando a bola, correndo, querendo a sua equipe pra frente. Gente, você passou isso pra dentro de campo Alex, pode cumprimentar o Sérgio ali que eu tô vendo que ele tá lá, até pra você se restabelecer, cumprimentando aqui o Sérgio, o Sérgio que também é treinador. É isso que aconteceu, né? Não, foi, é, desculpa, a gente tinha certeza que a gente ia classificar, porque quando a gente perdeu aquele jogo pra entra de limbeira, que muitos me viram sentado lá no meio do campo. Eu vi. E nós vimos, né? Ele gritou, né? É, eu acredito. E naquele momento lá eu sabia que a gente ia classificar, porque o time tava numa decrescente boa quando eu cheguei aqui no outro dia que todo jogador chegou em mim e me abraçou e falou assim, professor sábado vai dar nós e o senhor não vai mais sentir falta dos gols perdidos. Acho que aquilo lá, acho que mexeu muito com a gente, porque naquela ocasião a gente sabia que que o time mudou a chavinha total e que a gente ia fazer um grande um grande jogo eu tinha dado o meu palpite antes do jogo ali, eu falei que ia ser 2x0 e os jogadores viraram pra nós e falaram assim, professor 2x0 não vai ser não, o senhor não vai sofrer não, vai ser 3. E hoje infelizmente não foram acho que teve um gol só perdido que foi acho que do do Michael, né? no primeiro tempo mas o restante foi uma na realidade casualidade casualidade que a bola ela não entrou um chute cruzado daquele do Dena que bati na trave com 30 pessoas dentro do gol ela caprichosamente bati na trave bati na canela do Gil e sai pra fora então assim o Pedro no jogo no primeiro tempo a bola bateu na mão a gente viu as imagens mas assim a Habitage também ela no segundo tempo acho que foram 6 substituições só aí já vai 3 minutos no mínimo, né? fora a demora pra coisar e ele deu apenas acho que 4 minutos então assim é o que a gente reclama porque muitas vezes você vai jogar os caras dão 6, 7 minutos né? e ele não deu e no último lance ali ele falou mais 1 minuto e ele encerrou a partida, né? a impressão que eu tenho é que ele queria se livrar do problema é, ele queria se livrar sabe? mas eu acho que assim a personalidade ela é acima de tudo, né? eu fui até numa conferência que teve naquele expo teve uma expo que teve aí da CBF da CBA e o Bragueto tava lá, né? era um dos palestrantes que eu também tava palestrando e eu perguntei pro Bragueto, né? por que que o jogador é por que que os hábitos hoje não tem personalidade mais de ele ver o lance e ele não dá no caso aqui realmente é personalidade porque na série A1 o cara ele erra mas ele fala assim, ó eu sei que se eu não dei alguém vai me avisar então assim, ó ele não tem mais a personalidade de dar e aqui como eles não tem eles não tem personalidade mesmo e aqui não tem como voltar o lance porque não tem a imagem entendeu? nós falamos pra ele que foi pênalti ele pegou e falou se foi interpretativo não tem interpretativo mão dentro da área mão é mão por que que pra nós é interpretativo? regra nova, né? é uma regra nova e eu perguntei pro quarto hábito eu falei qual que era se era interpretativo ou se é pênalti? aí ele pegou e falou colocar a mão na bola por querer muitas das vezes a bola bate na mão mas se é uma nova regra ela tem que ser dada ou essa regra só é dada pra time que tá na A1 que tem o VAR porque não tem o VAR eles não tem mais personalidade pra fazer isso né? então é mais uma vez que a gente sai um pouco chateado né? mas não, o hábito não teve culpa nenhuma ele é ruim mesmo no resultado lógico que assim o pênalti eu achei que foi pênalti não manda caru ali muita gente na minha frente mas o Fernando o Fernando foi o cara chutou a cabeça do Fernando com bola e tudo eu digo do Fernando porque foi no momento que ele estava passando atrás pra me retirar e vir em direção ao meio do campo e eu vi que foi pênalti mais uma vez que ele errou e aí a confusão dele com o Bandeirinha que o Bandeirinha deu escanteio pra ficar de graça assim ah, escanteio porque ele não sabia aliás Alex eu observei isso e talvez você observa até melhor do que eu ele foi boa parte do jogo guiado pelo quarto árbitro então é isso aí que eu não entendi ó, te juro eu não entendi isso aí isso aí foi uma briga minha que eu estava discutindo muito com o quarto árbitro que eu falei pra ele você que está pitando o jogo você não está deixando ele apitar o jogo porque assim ó, o quarto árbitro é ele tem a e quando ele está ali fora é lógico que ele tem que ajudar o árbitro né em momento que ele erra né e ele tem que chegar e falar assim olha aponta pra um lado aponta pro outro só que não ele olhava pro quarto árbitro o quarto árbitro fazia assim então assim ele não pode então inverte e ele já começou a ficar com birra porque eu comecei a cobrar ele porque ele que estava pitando o jogo e ele falou e assim uma das brigas nossas que eu falei muito com o Bragueto na época eu falei assim ó hoje você não pode falar você não pode reclamar porque assim ó eles vêm com uma má educação enorme porque aí chega uma hora que você não aguenta também e você não vai falar assim ó por favor foi pênalti não é por favor foi pênalti porque quando você vê que a sua equipe está sendo prejudicada você vai começar a falar um pouco mais alto também porque eles não tem respeito e você acaba assim lógico que eu também não sou nenhum santo né não sou nenhuma flor que se cheira na beira do campo mas até o momento que eu vejo que aconteceu alguma coisa com a minha equipe e eles se fazem de cego e aí não dá porque assim ó é um trabalho a Vera que foi que nem você abriu inteligentemente no começo das perguntas que pra nós o ano vai ter o amanhã porque acabou hoje e pra ele ele vai seguir apitando e fazendo essas mesmas merdas que ele faz e nós não e nós aqui né o familiar vai ter que agora vamos ir pra casa esperar pra começar a fazer a pré-temporada porque agora é só dois no final de janeiro então assim pra nós vale muito isso daí e por um erro por dois erros dele que ele não deu pênalti mas eu conversei com o Rodinei ali dentro o nosso jogo foi comercial aquele o último os 43 tomou um gol daquele de uma infelicidade tremenda foi o resultado anormal foi o resultado assim ó faz os 3 pontos lá hoje nós tínhamos feito nossos dever jogava pelo empate e vou falar pra você é a nossa classificação nós não perdemos hoje nós perdemos contra o comercial e todos os jogadores todos os jogadores na saída falaram a mesma coisa todo mundo tem essa ciência sabe o torcedor juventino também sabe não é hoje que o Juventus perdeu a classificação infelizmente por erros né Alex é assim e a gente sabe que todo mundo dentro do planejamento vai errar e vai acertar e aí eu não posso me furtar e o futuro? o futuro é a Deus pertença lógico né a gente já está fazendo já estávamos fazendo a montagem da dois eu, Rodney o Vitor o Márcio o preparador físico o Diego nós já contratamos alguns jogadores né que só se apresentam em novembro a torcida vai gostar bastante que são jogadores que vai vir pra agregar mesmo né e o torcedor pode ter a certeza que nós vamos brigar nós vamos brigar nós vamos entrar como um dos favoritos a buscar o acesso da dois e qual é a ideia de reapresentação? a gente ainda na realidade esse ano somos obrigados a dar pelo menos aí de 15 a 20 dias de férias porque eles precisam ter essas férias pra quando a gente voltar deve voltar agora em novembro né pra já começar uma pré-temporada né até fazer exames todo mundo se apresentar pra quando chegar dia 23 24 a gente liberar os meninos né e fazer que nós fizemos esse ano né o ano passado volta dia 2 eu não sei se nós vamos fazer a pré-temporada afora esse ano né por causa que eu acho que o campo vai estar em reforma e mas isso nós vamos ver é segunda-feira com o Raul Dineio nós vamos sentar e já começar a fazer o planejamento e com certeza vocês vão ficar sabendo de todo o planejamento quando eles precisarem Alex pra gente encerrar aqui eu queria desejar por parte da equipe da Web Rádio Moca sucesso sempre pra você acompanhando todos os jogos dos Juventus como nós acompanhamos a gente percebeu essa evolução que eu já disse no início da da conversa e a gente só almeja coisas boas para os Juventus e eu particularmente em nome da Web Rádio Moca digo que coisas boas para os Juventus seria no seu comando na sequência do seu comando não, graças a Deus obrigado primeiramente pelas palavras é lógico que todo mundo sabe que além de eu ter sido muitos anos jogador aqui fui criado aqui é torcedor deu pra perceber que eu sou torcedor e gandula também é lógico que é minha vontade é de ficar mas isso a gente vai deixar pro Rodinei decidir ele é diretor mas se eu ficar é lógico que pra mim vai ser um prazer inanarrável ficar porque eu amo Juventus se eu não ficar também eu tenho certeza que eu fiz o meu eu dei o meu melhor peço perdão porque a gente quer ganhar infelizmente a gente não é toda vez que a gente que nem alguns torcedores às vezes cobram ou tem que trazer mas assim e duro que não dá pra desabafar porque não tem dinheiro pra trazer eu acho que nós queremos trazer mas nós não temos nós temos que ir principalmente na Copa Paulista nós temos que ir conforme a música e o presidente até desculpe o presidente cara ele foi de uma sinceridade é uma pessoa maravilhosa e ele deixou bem claro eu não vou conseguir fazer muita coisa mas eu garanto pra vocês que o salário de vocês vai estar em dia e vocês nunca mais vão ter problema de jogador ter que receber uma polícia pra pegar e mandar vocês embora no camurão ou ficar três meses atrasado o presidente cara eu tenho que agradecer muito ao presidente ao senhor Paulinho vice a todo mundo lá de cima que nos apoia cara o tempo todo mesmo quando nós passamos uma fasezinha meio difícil eles deram o apoio total ao Rodinei né que tá nos ajudando no dia a dia né meu ao Vitor a Cris ao Zé Coel a todo mundo né a vocês né e com certeza a gente quer ficar seu Antônio que sempre me fala palavras maravilhosas né cara e assim e ao torcedor cara mais uma vez a desculpa eu peço desculpa mas a gente sabe assim que eu acho que que o senhor falou nós estamos numa evolução o time cada vez tá evoluindo e a gente vai chegar e ainda vai a gente vai dar muita alegria pra essa torcida alguém quer falar algo aí eu quero expressar uma palavra aproveitando o Marcelo que tá aqui Alex você é um vencedor amém independente de não ter dado sequência o time ter saído um time guerreiro mas você é um homem vencedor com a tua comissão técnica que trabalhou eu creio que vocês se doaram vocês fizeram o melhor pro juvento fizeram o melhor então só deixo isso pra você você é um vencedor amém alguém quer falar algo aí com o Alex ou põe a escuta Renato Silvio acho que foi tudo dito aí Marcelo Santos até a questão pode passar um abraço aí Silvão você que tá sempre todos os jogos vou pôr a escuta na Alex aqui perfeito pode falar pode falar Alex aqui é o Silvio Silvio tudo bem Alex na verdade agora a gente gostaria de agradecer o seu empenho o seu empenho pessoal você conseguiu que os jogadores entendessem o que é o Juventus porque você no campo e nós aqui da Web Rádio Moca nós somos torcedores nós percebemos em você nos momentos de alegria a mesma alegria que nós sentimos a mesma dor então nós queremos agradecer esse seu trabalho o seu grande trabalho e nós torcemos muito por você que você continue conosco senhor obrigado pelas palavras a gente a gente fala que o Juventus é diferente de todo outro clube porque a gente realmente é uma família por mais que não está todos os dias juntos mas quando a gente se vê a gente é aquele amor que pode demorar um, dois anos sem se ver a amizade é a mesma e primeiro obrigado pelas palavras a gente sabe que a tristeza é nossa quando se perde e vocês também ficam chateados e a gente sabe também que como você falou no começo da transmissão aqui agora que não vai ter uma manhã e não vai ter uma manhã para vocês também e isso que nos deixa chateados porque esse domingo pela manhã eu sei que é a nossa alegria é de vir no domingo de manhã numa javari todo mundo vem comer o socanoli ver o moleque talvez se jogar e sair no domingo feliz para comemorar com a família e a gente se encontra com os amigos aqui na javari e se encontra com os amigos na javari como uma família e agora infelizmente foi acabou e a gente agora só final de janeiro mas eu tenho certeza que papai do céu ele tem algo muito melhor para todos nós e no final da 2 a gente vai estar aqui todo mundo comemorando o acesso Alex Renato falando quando eu disse para você na Elimeira que eu acreditava eu acreditava obviamente claro no time todo na equipe na classificação de ventina mas acima de tudo eu acredito em você Alex acredito no seu trabalho aqui você já mostrou isso aqui por diversas vezes diversos jogos aqui então a gente sabe que você não está aqui a passeio nem de brincadeira a gente sabe que você está aqui para mostrar o seu trabalho e também você criar o seu trabalho a sua identidade aqui dentro do Juventus então a gente só tem a agradecer a você aí por essa essa forma com que você tem trazido o Juventus aí de volta tentando trazer o Juventus de volta aí nas capas dos jornais vamos dizer assim obrigado meu irmão a gente sabe que a gente já está aí há um ano e seis meses praticamente né um pouquinho mais e a gente sabe que vocês tem um coração maravilhoso e sempre elogiou quando era para elogiar quando era para falar também quando as coisas estavam erradas sempre falaram e eu acho isso legal para caramba porque amizade é uma coisa o compromisso do dia a dia é outro e a gente sabe que se nós estamos aqui é para que algo melhor o torcedor merece a gente quer ver vocês indo numa cabine de um paquembu de uma arena nova de uma arena do Palmeiras voltar o Juventus a ser o que era antes o cenário brasileiro de novo quando eu saí daqui eu cheguei a disputar nós somos vice-campeão da série C aí tivemos na B e hoje a gente infelizmente a gente vê que o Juventus não está nem na série D do brasileiro que era a nossa vontade enorme de poder fazer isso aí e de fazer com que o Juventus voltasse ao cenário de novo agora o que nos resta é voltar no cenário da 1 esse ano a gente bateu na trave mas o próximo ano com certeza bem na trave porque ainda surgiu mais uma vaga como foi na trave? como foi na trave se a gente tivesse passado contra o 15 apesar que o C não entra mas vamos voltar um pouco ao tempo a gente com certeza eu acho que nós teríamos o sagrado campeão que o time estava vindo em uma crescente enorme o time estava bem desde o começo do campeonato e principalmente quando chegou do meio para frente que começou a ir bem melhor mesmo todo mundo lidava como o Juventus era um dos sérios candidatos a ser campeão mas o futebol eles reservam alguma surpresa que nem hoje um time que o tempo todo buscou gol jogou correu se entregou jogadores de parabéns parabéns a todos os jogadores a entrega isso daí acho que é o resgate do torcedor juventino é lógico que todos nós queremos sair com a vitória mas uma derrota uma derrota foi uma vitória dessa mas que não teve a classificação uma vitória com sabor de derrota vitória com sabor de derrota mas que o torcedor sai com esperança de que há dois dias melhores virão e mais uma vez muito obrigado pelas palavras para a gente encerrar os jogos do Juventus o torcedor acompanha onde? na web de um oca e minha família também toda e cara muito obrigado a todos vocês é mesmo de coração cara de coração né e na dois se Deus permitir para a parte do Senhor permitir nós estaremos juntos Alex Alves